Você já se sentiu refém das suas emoções? Já teve dificuldade de se concentrar no meio de tantas distrações? Já quis ter mais clareza e compaixão na sua vida? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, então você precisa conhecer o livro Por que Meditamos? A Ciência e a Prática da Clareza e da Compaixão. Esse livro é escrito por Daniel Golema, autor best-seller de inteligência emocional e psicólogo de Harvard, e Tsokini Rinpoche, um renomado instrutor de meditação. Eles combinam as mais recentes pesquisas de neurociência com exercícios práticos para nos ensinar como a meditação pode transformar nossa mente e nosso coração. A meditação não é apenas uma técnica milenar usada por budistas e meditadores dedicados. Ela também pode ser praticada no século XXI e meio a uma rotina caótica e apressada. A meditação nos ajuda a desenvolver o foco, a calma, a criatividade, a empatia e a felicidade. Neste livro, você vai aprender como superar os obstáculos que impedem sua prática, como os hábitos emocionais negativos, a autodepreciação e a autocobrança. Você também vai descobrir como aplicar os benefícios da meditação em todas as áreas da sua vida, como o trabalho, os relacionamentos, a saúde e o bem-estar. Porquê Meditamos é um livro que vai mudar sua forma de ver a si mesmo e ao mundo. Ele vai te mostrar que você pode se libertar das emoções destrutivas que te aprisionam e cultivar uma relação saudável com sua mente e seus sentimentos. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir e até a próxima!